Rapaziada, passando aqui pra avisar vocês que chegaram novas estampas aí de controles personalizados na Stealth Controles, cara. É uma estampa mais bonita que a outra, se você tá afim de um controle personalizado, o link tá aqui na descrição. Stealth Controles, o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO para obter um baita desconto na hora de realizar a sua compra. Repetindo, link aqui na descrição. Vamos lá, guys, vamos pegar um gamezinho aqui. Faz tempo que eu não trago um gamezinho casual aqui no canal, mas por que eu tô trazendo casual, mano? Porque eu quero passar algumas caos pra vocês aqui. Quero tentar fazer, tipo, um desafio, tá ligado? A gente vai ganhar esse game aqui, eu já tô falando antecipadamente que a gente vai ganhar. Por quê? Eu vou usar as dicas que eu passei no vídeo anterior e vocês vão ver que é, tipo, praticamente impossível a gente perder esse game aqui. Você vai falar agora, ah, Pedrinho, faz isso na arena, mano. Eu não vou fazer, por quê? Eu quero comentar e explicar tudo que eu tô fazendo, então é impossível jogar a arena comentando, velho. Podem ver em live lá, que às vezes eu fico lendo o chat. Ah, inclusive, eu faço live de segunda a sexta, a partir das 14 horas, na twitch.tv barra opedrolive. Tá aqui na descrição o primeiro link. Vocês podem ver lá que quando eu fico zoando, lendo o chat e tal, eu acabo indo de base, moleque. Mas vamos lá, eu vou aplicar as dicas que eu dei no vídeo anterior. Foi um videozinho de rotação, pra quem não assistiu. Vou deixar aqui no izinho. Rotação tanto de mid-game quanto de end-game, noções de posicionamento e tal. Foi as caos que eu dei nesse vídeo, né? E nesse aqui, a gente vai tá tentando botar isso em prática. Vocês vão ver, tipo, é certo. A gente vai ganhar esse game aqui, sem problema nenhum. Tipo, a gente só vai seguir aquelas regrinhas lá e vai, vai, vai se dar bem, tá ligado? Eu pensei até em trazer em solo mesmo, por quê? Fazendo em solo, não vai demandar de tanta skill da gente. Só vai mais de noção mesmo, tá ligado? Só se você tem uma mirazinha básica ali, você já consegue ganhar um game solo easy, cara. Então... Caralho, olha que minha arma foi de base. Pegamos o primeiro aqui já. Então, como eu disse, não vai precisar de muita skill, tá ligado? Já que é casual game. Se fosse arena... Acho que ninguém dropou aqui, não. Se fosse arena, aí a gente ia ter que ficar concentrado aqui e não ia depender só de posicionamento, tá ligado? Ia depender do inimigo estar jogando mal também. Eu não gosto de bater shield aqui porque tem um caminhão de shield ali do lado. Então, enquanto não vier ninguém aqui pra atazanar a nossa vida, eu posso ficar tranquilo sem bater o shield, tá ligado? Eu só bato o shield se eu notar que tem alguém no drop. Aí eu bato, senão eu deixo quieto. Levo o shield. Até porque o drop aqui é bem limitado, tá ligado? Tem pouquíssimo loot. Tem dois baús ali dentro e um baú aqui fora. Na verdade, dois baús aqui fora também. Então, são quatro baús. E, mano, pra você ficar full loot pra uma arena, por exemplo, é complicado com quatro baús, tá ligado? E, às vezes, é o que tem que jogar com isso aqui mesmo. Esse aqui é meu drop solo. Eu escolhi passar por essa dificuldade pra cair um pouco mais safe e tal. Eu tô dominando bastante esse drop aqui, eu sinto, tá ligado? Eu acho que a única situação aqui que eu bateria o shield é tipo agora, tá ligado? Eu tenho três shieldinhos ali e eu tô com um shieldão. E esse shieldão ia ficar pra trás. Então, eu vou acabar batendo esse shieldão aqui, eventualmente. Porque, já que vai ficar pra trás mesmo... Deixa eu ver o que vai vir aqui. Nada de bom. SMGzinha. Vou terminar de lootear aqui esse último baúzinho, mano. E a gente já pode partir pras técnicas lá que eu falei pra vocês. Vamos lá. Eu quero até incrementar aquele vídeo dando mais algumas dicas de endgame aqui, tá ligado? O que você pode fazer a mais no endgame, velho? Como eu falei, eu ia acabar deixando o shieldão pra trás. Então, eu vou bater o shieldão e vou lá pegar o caminhão de shield que tem ali em cima. Se não tiver o caminhão de shield, a gente se ferrou. Ficou sem shield mesmo. Tá suave. É a vida. Porque tem grandes riscos da rapaziada pegar. Inclusive, já pegaram. Tenho certeza absoluta. Tá tudo buildado ali. Deixa eu ver. Ah, não. Tá lá ainda. Nossa, agora eu dei sorte. Ah, agora eu dei sorte. Tomara que não tenha ninguém indo, velho. É porque tem muito PVP ali na frente, ó. Pode ser que já tenha alguém indo ali, mano. Direto, velho. Mano, isso aconteceu tantas vezes. É, de tipo, eu e um cara estamos indo junto lá pra pegar o caminhão de shield e nós dois pegamos o caminhão de shield junto, tá ligado? É bizarro isso. Ficou até um shieldão ali, então meio que não vai ser mais necessário esse caminhão, tá ligado? Então, vamos lá, guys. Primeira dica que eu falei naquele vídeo sobre ir pro centro da safe, né? É, rotação de mid game. Isso aqui é pra arena screen, mano. Você vai pro centro, é sucesso. Só que você vai precisar de material e o que que é isso aqui, Fortnite? Meu Deus, eu nem sabia que tinha isso nesse jogo, velho. Mano, faz tanto tempo que eu não jogo casual game, velho. Tipo, eu só tô jogando, às vezes, um gamezinho ali só pra aquecer na arena, tá ligado? Na arena, não, na live. Pra jogar arena depois, que eu nem tô percebendo esses novos itens que estão adicionando. Vamos lá, vamos indo pro centro da safe. A gente tá até que bem de material, tipo, 300 builds é o suficiente pra um casual game aqui. Na arena screen, você tem que ir pro centro da safe full, porque você vai começar a ir sempre pro centro. Vocês vão ver, mano. A gente vai lá pro centro, e quando fechar, a gente vai pro centro de novo. E vai ficar fazendo isso até chegar na terceira safe. Quando chegar na terceira safe, aí eu explico direitinho pra vocês. Opa! Tomando bala lá da frente, lá. Achei a cara de trás. Então, ó. Aqui, por enquanto, já não vai dar pra gente ir pro centro. Ah, o cara tá lá em cima, na verdade. Deixa ele lá, então. Vamos indo, vamos indo. Tranquilo. É, eu vou ver se eu consigo pegar uma rota aqui menos povoada. Porque eu não tava querendo o conflito, velho. Eu queria mostrar as dicas pra vocês, tá ligado? Mas a gente pode tentar também. Vamos matar esse cara aí, a gente vai pra safe e pega o material dele também. Vai. O cara não pode impedir o nosso caminho. Ah, tem grande chance de ser bot, inclusive. É bot. Tava olhando se... Parece que o tiro dele pegou em mim, eu não sei. Não deu dano, eu fiquei... What the fuck? Mas ok. Pelo menos a gente tá com um pouquinho a mais de material agora. Mano, o legal disso aqui é que, tipo, se tu falar assim... Mano, essa partida aqui eu vou ganhar, velho. É só você usar essas dicas que você vai, velho. Confia no Pedrinho, mano. É só tu não pinar, tá ligado? Treina igual o Pedrinho falou nos vídeos anteriores aí. Faz o training de mira. Faz o training de edit. Que é certo que tu não vai pinar e vai ganhar o game que tu quiser, cara. Claro que estamos falando aqui de casual. Se você pegar uma arena aí já vai mais complicar pra você, tá ligado? Então, fechou. A gente não tava no centro ainda. O centro é aqui onde eu marquei, tá ligado? E tá vendo como... Fechou safe? Se eu tivesse lá no centro do centro, eu estaria dentro da safe, tá ligado? Ó, aqui como vocês podem ver é mais ou menos o centro da safe mesmo, ó. A gente estaria safe. Agora a gente vai pro centro de novo. E quando fechar a gente vai tá no centro de novo, cara. E por que que é importante, tá ligado? Você ir pro centro, mano? É, basicamente, numa arena aí, você não vai ter essa liberdade toda que você tá tendo aqui. Numa arena, numa screen. Na arena até que vai ter sim, é tranquilo. Mas numa screen, você não vai ter essa liberdade pra poder rotacionar a hora que você quiser. Você vai ter que lidar com os outros players e tal, porque é muita gente. Uma screen geralmente tem umas 50 pessoas nessa tempestade aqui. Se for screen de game, claro. Então você vai ter que lidar com o fato de outras pessoas já atirando. E você não vai poder se preocupar em atirar e ir pra safe e fazer tudo ao mesmo tempo. É melhor já remover uma coisa, né? Que é tá dentro da safe, tá ligado? Ó, aqui aparentemente rolou uns PVPzinho. Talvez tenha alguém aqui. Vamos ficar atento. Um ótimo lugar pra você ficar é no high ground, como eu disse no vídeo lá também. A melhor dica é sempre buscar o high ground, tá ligado? Então vamos subir aqui essa casa aqui total aqui. Ficar aqui no topo. E fazer nossa basezinha aqui, tá ligado? Claro que é um casual. Eu não tô fazendo isso, tipo... Nossa, tá muito difícil, hein, guys? Mas vocês tão me entendendo, né? Vocês tão entendendo a pegada do vídeo. Mas dá umas calças pra vocês mesmo. Aqui a gente vai ficar aqui até fechar a próxima safe. Sim, eu sei que é o saco. Mas eu vou cortar o vídeo pra vocês. É só pra mostrar pra vocês que é infalível, mano. Isso aqui não tem como perder um game assim. É só se você pinar muito, pinar no drop. Mas se tu sair vivo do drop e não pinou, fica tranquilo que é sucesso. Ó, vai fechar agora, guys. Vamos ver. Vamos tá safe de novo. Pá! É a calma, né? Que agora dá pra gente vir pra cá de novo. Então, a partir dessa safe aqui, numa arena, numa screen, já não vai mais compensar muito você ir, tá ligado? Nem tenta, porque vai ter muita gente aglomerada aqui. Você vai tomar foco de todos os lados. Porém, aqui, ó, a gente tá dentro da cidade. Então, vamos supor que seja uma screen. A gente consegue rotacionar aqui por dentro da cidade, tá ligado? Tranquilamente, ó. Vamos descendo aqui suavão. Pá! Ninguém vai dar foco na gente, certeza, né? Se der também, acontece. Coisas da vida. Ó, aqui a gente rotacionaria por dentro da cidade assim, mais safe. Claro que ia estar cheio de build aqui, se fosse uma screen, mas é só você saber lidar com isso também, véi. Rotacionando de madeira, acabei de gastar um de ferro ali, uma build de ferro. Mas lembra sempre de rotacionar de madeira, porque se tu for subir escadinha, essas coisas assim, é bem melhor gastar madeira, véi. Inclusive, tem madeira pra cacete aqui na frente, véi. Vou dar uma formadinha aqui, que a gente tá mais ou menos bem de material. Tamo mal, não, por um casual. Mas, pelo menos os 500 aí é legal de ter pra gente imitar uma araninha. Ó, eu vou mostrar pra vocês, ó. A gente vai ficar aqui, vamos fazer nossa base aqui de novo. Pode fazer de tijolo... Eu recomendo fazer de tijolo. Ferro eu acho ainda, tipo, meio... Meu Deus, olha o que eu acabei de ver ali. Nem ferrando, eu vou ter que ir lá buscar. É, como eu tava falando, ferro eu acho, tipo, meio demais ainda pra essa safe aqui. Só se tiver muita gente na screen e tal, no endgame, muita gente, muita gente. Então aí você vai tá... Vai ter que buildar de ferro mesmo e tal, pra não tomar foco, véi. Porque, tipo assim, é bem menos provável que vão focar uma base de ferro do que uma de madeira. Se a rapaziada vier uma basezinha de madeira ou de tijolo, ela já vai começar a focar já, mano. Ó, agora a gente tá tranquilo. Vai fechar pra gente, possivelmente, de novo. Vocês vão ver aqui. Ó, fechou pra gente de novo. Aqui eu acho que já seria basicamente impossível a gente rotacionar numa screen, assim, pra ir pro centro, tá ligado? Só se a gente tivesse bem, bem posicionado mesmo. Uma safe tivesse fechado no canto, assim, por exemplo. E a gente conseguisse, tipo, ir pelo low ground ali, escondidinho, tá ligado? Então, essa seria uma probabilidade. Vamos pro centro aqui, porque tamo safe, né? Tamo tranquilo, supondo que estivéssemos conseguindo rotacionar, assim, numa screen. Pegar o centro aqui, a ideia é sempre buscar um high groundzinho no centro, tá ligado? Às vezes nem precisa ser o centro do centro. Mas, sendo um high groundzinho, já ajuda, mano. Tipo, aqui assim, ó. Aqui não é o centro do centro, tá ligado? Mas é um pouquinho mais alto do que os outros andares aqui, os outros lugares, né? Os outros terrenos, melhor dizendo. É, eu escutei um PVP pra cá e que vontade que eu tô de rushar, velho. Porque ficar com duas kills num game é foda, hein? Ó, tem um cara ali atrás, suave. Aqui o que a gente pode fazer? E tentando punindo os inimigos também, tá ligado? A gente não precisa ficar parado dentro da box, né? Tipo, o cara tá vindo, o que a gente vai fazer? Vamos dar umas balas nele. Ele vai precisar rotacionar. Ai, que otário. Fica ligado pra isso não acontecer. Pra espalhão. Tô gastando ferro pra caramba aqui, guys. Esse cara aparentemente tem uma... Tem uma noção boa, cara. Aí eu vacilei. Deixa ele. Eu não vou tretar com ele, não. Que maluco otário, velho. Não quer sair minha build. Não quer sair minha build, guys. Agora saiu. Ok, viram? Nessa save aqui já não compensaria tanto assim a gente estar no centro. Porque a gente ia ter que estar bem no centro mesmo pra ficar safe, tá ligado? Pra próxima... Pra próxima tempestade. Agora a gente já vai rotacionar já. É sempre bom ir se adiantando, tá ligado? Eu tinha muito disso de ficar pra trás junto com a tempestade. Mano, isso é horrível, velho. Por quê? Você vai ser focado de todos os lados. Você vai ser focado da frente, vai ser focado de trás. Vai ser focado de todos os lados, velho. Então... Então evita ficar muito atrasado, tá ligado? Ó, aqui eu rotacionei com pouco material. Tipo, eu evitei gastar muito, tá ligado? Não fiz aquela rotação lá que eu mostrei no vídeo. Mas não precisava porque não tinha ninguém no high e tal. Mas se precisasse, a gente estaria rotacionando desse jeito. Agora eu pinei, hein? Agora eu pinei. Meu amigo... Pinei e não foi pouco. O que é isso? O que é isso? O cara tava jogando uns... Uns coca em mim, velho. Que bizarro. Rapaz, mas eu tô pindando a mira de AR hoje, hein? Ô, delícia. Ó, vocês vão ver que a gente não vai ter controle da tempestade agora. Vai fechar pra um lugar que não tem nem como. Ah, até que aqui fechou dentro da safe. Mas geralmente fecha pra fora, tá ligado? Então a gente já ficaria mausaço já. Não, na verdade eu acho que essa aqui não fecha pra fora ainda não. Só que, porra, não tem nem como a gente pegar um centro na situação dessa. Mas já é bom a gente ir se adiantando, tá ligado? Ó, eu tô com 100 de build. Gastei muito material. Fiz muita coisa aqui. Então eu já tô acabadinho de build, velho. Só que a gente tava com muita build, cara. Ó, dá pra gente dar uma rasgada nesse cara ali. Que ele não vai saber que não está aqui, eu acho. Eu acho. Aparentemente não sabe mesmo, não. Bem rasgado. Para armar o máximo que eu puder aqui. Ô, caralho. Deu um pulinho sem querer. Tô no centro dos dois, velho. Isso não é legal, mano. Centro dos dois e sem build. Vou voltar aqui pra onde eu tava. Depois eu rotaciono melhorzinho, velho. Tá na vida esse ali. Peguei. O que a gente precisa fazer? Pressão naquele cara. Pra gente conseguir pegar o loot, velho. O cara também não tinha build. Tá de sacanagem já, não. Tinha sim. Não é muito não, mas tinha. O que a gente vai fazer aqui? Evitar gastar muito material, tá ligado? Porque a gente tá bem mal. Ficamos safe de novo. A ideia aqui seria pegar o raio também, velho. Pra dar uma força. Se esse cara descer, a gente tenta, tá ligado? Mesmo com pouco material. Tem grande chance desse cara descer pro nosso ground. Não tenta ruxar, tipo. Não fica desesperado. Ele vai vir uma hora ou outra. Ele vai vir. É tranquilo. É só ficar tranquilidade. O cara descobriu que nós tá aqui. Vai torrar a rocket. Errou, guys. Agora a gente tá sem build e o cara tá de rocket. A gente vai se roquetar junto comigo. Easy, bro. Mano, só jogar tranquilidade, tá ligado? Você vai chegar muito mais vezes no endgame. Tipo, é certo, tá ligado? Não precisa afobar. Como eu falei, a gente ia ganhar esse game de um jeito ou de outro, tá ligado? A gente ganhou, mano. O que a gente fez errado aqui foi gastar muito material ali no final. Fiquei mais tranquilo, já que era um casual. E eu acabei torrando muito material. Mas, normalmente, eu não faria isso, com certeza. Muito pelo contrário. Evitaria muito gastar material, tá ligado? E, mano, é isso. Como prometido, a gente ia ganhar esse game aqui sem falta, sem desculpinha. O vídeo pode ter ficado um pouco meio, tipo, chato, tá ligado? Já que é um vídeo muito grande pra só 4 kills ali. Não é aquela screen com 200 kills que você costuma ver os pro player fazer. Mas, mano, eu acredito que vai dar uma força pra vocês. Vocês vão melhorar. Tem muita gente que não sabe dessa cara de ir pro centro. Mano, principalmente casual. Se você é um player que gosta só de jogar por diversão, você vai começar a chegar no endgame um tanto de vezes que, mano, é incontável, velho. Você vai começar a ganhar muito mais partidas, velho. Tipo assim, hoje em dia, eu acho que se eu perder uma partida casual, é porque eu realmente não tô afim de ganhar. Se eu falar, não, essa aqui eu vou ganhar. Eu sento, foco no game, vou pro centro sempre, jogando na maciota, tranquilo. Até dá pra pegar mais kills. Mas a ideia desse game aqui era realmente mostrar pra vocês como ganhar, tá ligado? Só ganhar. Claro que você vai ter que combinar isso aqui com skill pra ganhar no arena, pra ganhar em screen. E vai depender muito do momento também. Vai ter vezes que você não vai conseguir rotacionar direitinho pro centro. Vai ter vezes que você não vai estar exatamente no centro. Então vai ser tudo de partida pra partida, cara. Nessa aqui a gente até que se deu bem pra caramba. E, mano, eu acho que basicamente é isso, velho. Eu vou tentar trazer essas dicas aqui, só que em game mesmo. Tipo, sem ficar falando. Só jogando mesmo, fazendo, sem explicar o que eu tô fazendo. E eu acredito que vocês vão curtir sim, mano. Ó, pra não dizer que é caô aqui, ó. Primeiro game aqui, ó. Que a gente jogou, a gente ganhou. Quatro kills. Nem tinha visto quantas kills a gente tinha feito. Jogamos, ganhamos. É isso, parceiro. Mano, se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no canal pra acompanhar mais vídeos nesse estilo. Deixa aquele like aí pra fortalecer o canal. Vocês não sabem como me ajuda muito. Eu sei que não custa nada pra vocês. Só clicar ali, mano. Mas me ajuda de, nossa, imensamente, velho. E, cara, eu acho que basicamente é isso. Como eu disse, se inscreva no canal. Acompanhe mais vídeos dessas dicas aqui que eu tô dando. Se tiver te ajudando, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma dica de vídeo, alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários também. E é isso. Não tem mais muito o que falar. Obrigado por assistir e falou!